Bom dia, bom dia meu povo, bom dia, estamos começando aqui mais um vídeo aqui pra vocês aqui, hoje na minha cidade de Sumé e melhor dizendo, hoje a gente estamos aqui na pescaria do meu amigo Virola Peixe Gigante a gente estamos chegando aqui e eles já estão começando aqui, estão passando a primeira rede de arrasto está sendo o começo, do começo agora, vocês vão pegando do começo aqui vai sair uns aqui e a gente vamos para o outro peixe, onde tem os pirarucu, os peixes gigantes aí vamos começar por esse aqui, vamos ver o que vai dar aqui, para nós passar para o outro né Gildo, pescador, olha aí, está vendo aí Gildo? está aqui, começando os primeiros, vamos ver o que vai sair nessa primeira rede eu quero que saia aqui para ir para o outro tanque né, um tanque por vez aí vocês ficam no vídeo aí, vão acompanhando aí, a cada aqui é uma surpresa, a cada rede puxada é uma nova surpresa aqui, vamos ver vocês vai pegar a caixa, vai pegar a caixa, vai botão dentro da caixa aí, vai, vai lá é muito bonito mesmo a pilato aqui tem muito mesmo, viu, a pilato está 100% essa aqui é a primeira rede de arrasto, a primeira que foi passada está sendo essa vocês não percam não, vou não sair do vídeo, vamos continuar aí, para vocês verem aí, essa aqui é a primeira rede que saiu, viu, a primeira rede foi essa, vamos para a próxima e saiu bem mesmo, viu, essa puxada agora deu muito boa, viu, olha, está vendo Gildo? olha, olha aí, olha aí, olha aí olha aí Opa, tem uns tilapinhos aí, viu? Opa, tem uns tilapinhos aí, viu? Olha o tamanho da tilapinha aí, ó, super grandona já, tilapinha dá o quê? Dá um quilo? 700 a 800 gramas aqui, ó. E vamos em mais um aí, olha. E aí, a primeira rede puxada foi essa daí, ó. Aqui ele vendeu esse peixe, e é 400 quilos de peixe, né? A gente vai acompanhando aqui, pra nós ir pra o outro tanque ali, né? O outro é bem maior, o outro é dos peixes maiores. Vamos ver aqui como é que fica, né? Essa vai a segunda rede agora, né? A segunda rede vai passar já já, né? Tá terminando de tirar, pra nós ir pra próxima. Não, se você vinha de Ouro Velho, você entra antes da pousada. Agora, se você vinha pela cidade, se você vinha pela cidade, você entra depois da pousada. Se você vinha de Ouro Velho, você entra antes da pousada. É, eu mesmo, vinha direto. Você não acerta que eu vim pra minha casa mais, né, ué? Vamos pra próxima rede de arraste, né? Vamos pra próxima aí, a primeira já foi, como vocês viram aí, né? Foi top demais, né, Naldinho Zé Nilo? Gente bacana demais, Zé Nilo aqui no braço. Zé Roberto Ouro, olha aí. Que maravilha aí, ó. A pesca do... Aqui no amigo Virola, peixe gigante. Sumé na Paraíba, aqui você encontra isso aqui, viu? Sumé na Paraíba tem, viu? Pode vir aqui na chaca do meu amigo Virola. E você vai encontrar isso aí, tem o pesca aí. Você vem o dia, passa o dia aí, pescando aí. O pesca é seu aí, é 60 reais, viu? Porque o pessoal aí, vem pra cá. Aqui na cidade de Sumé tem, viu? Passa aquele domingão diferente. Traz sua família, vem pra cá. Tá aí, é Deus que sabe aí como funciona, né, Deus? É, isso aí. Traz sua família, vem pra cá, 60 reais a diária. E pesca que você pega, é seu. Lá vai mais uma... Mais uma aí, vamos ver o que é que vai sair nessa agora, né? Meu amigo Valter, aquele abraço, meu amigo. Chora pra quem tem. Gil do Pescador, aquele abraço. Vida na Roça e a Cultura, meu compadre Tonho. Olha, meu compadre Tonho, olha como é que tá aí, ó. A segunda rede aí passada, a segunda aí, ó. Deixa eu vir por aqui, olha. Olha, por aqui. Vamos ficar não olhando aí, ó. Vocês vão perder aí, ó. Fica olhando aí. A cada puxada, um momento diferente, né? Vamos lá, né? Meu amigo Elia Silva, o canal Elia Silva. Aquilo abraço, neném, nossas coisas. Aquilo abraço, eu sou estopado. Meu amigo Alexandre do canal Pega de Boi. Olha aí, tá indo bacana demais aí. Francisco Chico, lá de Poço Fundo. Olha, Francisco. Olha os peixão pulando aí, olha. Olha aí como é que tá bonito aqui, olha. Olha como é que já tá fervendo aqui como tá bonito aqui, olha. Vamos ver o que é que vai sair no final. Olha só, olha que bacana aqui, ó. Essa é a segunda rede puxada, né? Vamos ver como é que fica, né? O Denis Leite, Terra Pernambucana, aquele abraço. Canto do Careri, aquele abraço. Mais uma vez, amigo, mano. Mano amigo, custódia, aquele abraço. Cito Cesaro, aquele abraço. MC Produtos de Pescaria, aquele abraço. Auxílio Ferreira. Olha como é que tá aqui, ó. Essa é a segunda, segunda puxada, viu? A segunda aqui, ó. Isso aqui é no Cito, meu amigo, Virola. Peixe gigante. Já, já, gente, vamos catucar os peixes gigantes ali, viu? Vocês não saiam do vídeo aí que nós temos novidade. Já, já, viu? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos devagarzinho por aqui, ó. Olha aí, tá vendo aí, Gil do Pescador? Olha aí, tá vendo aí que maravilha aí, ó? Olha que bacana aqui. Aqui já tem aqui o rapaz que vai pegar o peixe, que comprou o peixe, né? Já tá enxergando também aí. Esse peixe vai pra ouro velho, é a prata, eu acho que é a prata. Não, é ouro velho mesmo, esse peixe vai pra ouro velho, viu? Aqui na Paraíba, viu? É, a situação do Denizinho hoje tá meio complicada, né, Dilson? Alex aí também tá dando aquela força hoje, né? Das outras vezes ele não tava aqui não, mas hoje ele tá por aqui também. E tome peixe, vamos lá devagarzinho, né? Pescadinha muito bacana aqui. A venda do peixe. Aqui na chaca do meu amigo. Olha aí, vamos mais, gente, mais uma caixa. Bora, bora. Mais uma caixa aí, Alex. Cuidado, Alex, não vai esmentar de escorregar aí, não, viu, Alex? É, aí dá errado aí, né? E o principal tá sendo gravado, né? E aí fica meio feio a sua. Vamos pra terceira etapa agora pra ver como é que fica.